A Hplus inicia agora a implantação de um novo hotel em Palmas, uma extensão, primeiro nosso primeiro hotel da região norte, um hotel da categoria Upscale, destinado ao público corporativo de Palmas e também com um foco no mercado de lazer voltado a toda a região de lazer do entorno de Palmas.